Diálogo. Esta é a palavra de ordem entre o governo e o Congresso para reverter as mudanças feitas na medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios. O texto foi alterado por uma comissão mista que modificou funções dos ministérios do meio ambiente, mudança do clima, povos indígenas e desenvolvimento agrário. De acordo com ministros e líderes do governo no Congresso, o objetivo é manter a organização dos ministérios conforme foi desenhada pelo presidente Lula logo após a posse em janeiro. A comissão mista no Congresso retirou do Ministério dos Povos Indígenas a atribuição de reconhecer e demarcar terras indígenas e transferiu para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Ministério do Meio Ambiente, pelo texto aprovado, deixará de cuidar do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O responsável será o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Já os sistemas de saneamento básico, resíduos, sólidos e recursos hídricos, hoje na pasta do meio ambiente, vão para o Ministério das Cidades. E a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, fará parte do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e não mais do meio ambiente. Por fim, a alteração na medida provisória original determina a redistribuição de algumas atribuições relacionadas à Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, hoje no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que, se aprovado em plenário, ficará sob responsabilidade do Ministério da Agricultura e Pecuária. O governo continuará trabalhando para que, nos outros espaços legislativos que a MP ainda tramitará, que o conceito original dos pontos que foram mexidos e que, em nossa opinião, está desalinhado com as que precisam ser implementadas, que nós possamos retomar, portanto, o conceito original daqueles pontos que foram modificados. O governo afirma que, mesmo com as alterações, as políticas públicas vão continuar a ser implementadas, com prioridade para a agenda ambiental. Mesmo com essas mudanças, não impedem a implementação do programa de governo do presidente Lula e da sua ação, onde coloca a sustentabilidade ambiental no centro da agenda de desenvolvimento econômico.